E aí pessoas do bem Hoje eu vou mostrar um jogo chamado Rally Point 4 Eu nunca joguei Mas deve ser legal né Mas pelo jeito vocês podem ver que tem Rally Point pra todo lugar né Tem uma revista chamada Rally Point Quatro dólares que é absurdo Fui postado lá em junho ou junho Aqui dá pra abrir pelo J né Até a placa do Rally Point Ok Neve 4 Nossa até parece que eu vou pegar essa porra Vou pegar essa porra Porra Aquele ali é louco Deixa eu ver os gatos Nossa mas gente olha o grau que você quer que brindar tudo Go Easy left Left right Easy left Easy left Easy right Easy left Easy right Easy right Caralho, velho, essa porra é difícil. Easy right, great, make it left, make it left, easy right. Ah, tem jeito, calma, ele dá a escura muito fácil, parece que é uma parede ruim. Easy left, base left, easy right, easy left. Easy right, easy left. Easy right. Easy left. Easy left. Easy left. Easy right. Você viu? Socorro, velho. Ah, era para que eu não passe. Easy right. Easy right. Easy left. Easy left. Easy right. Easy right. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Nossa, a gente conseguiu. Ah não, ainda me enganou de novo. E aí? Só somentei. Aí eu tô... E aí? 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 Acelera, acelera, acelera Legal o jogo né gente Bom, agora é gente Eu vou correr só mais uma corrida aqui Tá Vamos deixar isso pra outro lugar Tipo esse aqui Juggernaut Jugg 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 Juggernaut Jugg Jugg Eita porra, essa merda é branca Eita esse que eu ia Jugg 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 Não, ok Agora sim, ó Perfeito Cortando o carro Meu Deus, cara Esse carro é uma desgraça Caralho Que carro de... Nossa, velho Não, depois dessa Foda-se, eu vou sair até aí Puta, que carro de merda, hein, velho Eita, porra, aquele carro é uma porra Ah, é alemão? Foda-se, você é Rai, Hitler Tô nem aí, é uma bosta Hitler não vai reencarnei e me matar Só porque eu não gosto desses carros dele Bom, gente, isso aí foi só, hein, tchau Ei, você, você se dá cansado De ver aqueles mesmos vídeos chatos Que eu faço Bom, né, talvez vocês não sejam tão chatos assim Mas, bom, se você já está cansado De ver aqueles mesmos vídeos Gameplays, editados Sempre de outros canais Bom, então tem aqui um canal excelente Que fala de várias coisas do dia a dia Cara, você vai adorar É do canal chamado Nerdfiken Confere as imagens muito legais Neste canal ótimo Vou tratar de uma coisa que eu tenho certeza que você Isso, você que está me assistindo aí agora Usa todo dia Tá irritada? Aquela pessoa que chega assim perto de você Já sabe que ela vai brigar com você Que ela vai achar algum motivo pra começar uma briga Que ela vai achar algum jeito, cara De ficar estressada Aquela pessoa que não é só irritadinha Ela não é irritada, tipo Você tá aqui, tá brigando com o cara Você tá irritado nesse horário Ela sempre tá irritada E alguma daquelas filosofias de feio Que a garota posta aquela fotozinha mais quentinha, né? E ela coloca aquelas legendas Que fazem você pensar Mas não pensar no que tá escrito na legenda Vai pensar na menina Vamos lá Uma das legendas é Chega um dia em que a gente simplesmente muda Os sentimentos acabam E o coração faz novas escolhas Se o sentimento acaba O coração não tem que fazer novas escolhas Porque o sentimento acabou Então, whatever Agora vocês devem estar se pensando Gabriel, puta que pariu Por que você pegou um monte de imagens aleatórias dos vídeos E ficou colocando ali? Bom, por um simples fato Pra você parar de ser preguiçoso E vai lá e procura Você quer assistir os vídeos completos? Vai lá e procura, meu irmão Vai Você não sabe a maravilha que você tá perdendo Vai lá Não perca tempo Vai no canal NerdViking Se inscreva Dá like, favorita de todos os vídeos E tchau 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 Tchau